E um homem de 23 anos foi preso em flagrante por desviar dinheiro do caixa da conveniência que trabalhava. Trabalhava porque, né? Aí já era. Lá no Jardim Bon Giovanni, em Presidente Prudente, o Lucas Piccolo, volta trazendo essa informação. Sandro, esse caso, sua ocorrência, foi no finalzinho da noite de ontem, perto da meia-noite, né? Da virada do dia 18 para o dia de hoje, dia 19 de março, terça-feira. Quem acionou a polícia militar foi o representante do estabelecimento. Ele que disse que estava suspeitando já desse funcionário há cerca de três meses. A equipe, então, foi até o local, abordou o representante que relatou essas informações e depois abordou o funcionário. Ele foi encontrado com 52 reais em nota, em um dos bolsos, e também foi encontrado com 27 reais em moedas. Esse valor estava marcado ali, ou seja, tudo indicava que realmente era um valor que tinha sido desviado. Ele foi abordado, então, e confessou o crime. Disse que realmente trabalhava dessa forma, estava desviando o valor, que na noite de ontem ele já havia desviado aí do caixa do estabelecimento o valor de 220 reais. Como é que ele agia, Sandro? Ele ficava ali, claro, trabalhando normalmente no caixa do estabelecimento, dessa conveniência. Quando o cliente chegava e comprava o produto, ele registrava a compra, entregava o produto, claro, recebia o valor, mas não finalizava no sistema da loja. Ou seja, esse valor ficava ali, esse valor sumia no sistema da loja. Então, ele colocava aí dentro do bolso, levava para casa, fez várias transferências, inclusive. O representante da loja suspeitou porque começou a fazer um balanço. Proporcionalmente, a conta não estava fechando. O valor que estava entrando era muito pouco para o número de produtos que estava saindo. Então, ele acionou a polícia, foi feita toda uma apuração ontem com esse representante e com a polícia militar e foi identificado que realmente fazia cerca de três meses que ele estava desviando esse valor e, ao todo, o prejuízo para a conveniência foi de cerca de 20 mil reais. Além disso, só nesse mês de março, o prejuízo para esse estabelecimento gira em torno de 6 mil reais, Sandro. Esse funcionário de 23 anos foi preso em flagrante pelo crime de furto e agora segue à disposição da Justiça. Tá ok. Muito obrigado, Lucas, pelas informações.